Bom, eu acho que é importante estar num diálogo como esse para trazer o que nós estamos trabalhando, o que o Brasil está construindo de política pública para a população brasileira, que reside no Brasil e fora do Brasil. A Secretaria de Política das Mulheres, nós temos uma parceria grande com o Itamaraty na questão do atendimento às mulheres em situação de violência, seja ela o tráfico de pessoas, seja ela a exploração sexual ou violência doméstica, tanto para dar assistência no país onde está ou no retorno ao Brasil. Nós temos discutido a questão da participação com os consulados, nós temos um número que é o 180, que é internacional para que as mulheres possam ligar, de onde estiverem vai ser atendida pelas atendentes brasileiras. Temos feito os centros de fronteira para atender as mulheres vítimas de exploração sexual e aí pegando todas as fronteiras do Brasil, que são sete países hoje, que nós estamos, de fato, atendendo. Então, esse diálogo é importante para a gente fortalecer essa política e efetivar ela na prática.